Abertura E a minha irmã é só que eu venho aqui Na primeira vez eu não vou ser raios Meu amor é aqui, foi me canso, viu? Meu país é rei, eu só vou ser no mar A minha história não foi A minha dúvida O amor é bem do caminho, a minha vida é tudo A gente pode me crescer, aí vem uma barca e a cara tudo O amor é bem do caminho, a minha vida é tudo A gente pode me crescer, aí vem uma barca e a cara tudo A minha irmã é só que eu venho aqui Eu não sei se eu venho aqui, eu não sei se eu venho aqui Mesmo aqui eu estava feliz E faria que eu venho aqui, eu não sei se eu venho aqui Mesmo aqui eu estava feliz E faria que eu venho aqui, eu não sei se eu venho aqui A minha irmã é só que eu venho aqui, eu não sei se eu venho aqui Eu não sei se eu venho aqui, eu não sei se eu venho aqui Eu não sei se eu venho aqui, 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 eu não sei se eu E aí vem uma vaca e acaba tudo E aí vem uma vaca